Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém jamais ouviu. Quem ele é? Responde às pressas um materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz, na natureza. Eu vejo Deus nas flores e nos pratos, nos astros a rolar pelo infinito. Eu vejo Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Precinto Deus na dor que nos humana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus no cântico do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus então por toda parte. Que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus no esplendor da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza. É dentro do meu próprio coração. É dentro do meu próprio coração. Obrigado.